21005767, Ituberá. Reforço Escolar, Cantinho de Aprender, educação infantil dos 4 aos 5 anos, fundamental do 1º ao 5º ano, pela manhã e à tarde, com as professoras Vanessa, Laís e Ailana. Saiba mais sobre a oficina de férias com pintura, modelagem, jardinagem, ciclo de leitura, jogos de trilha e muito mais, com atividades dinâmicas para sua criança aprender de forma prazerosa. Reforço Escolar, Cantinho de Aprender, contribuindo com a educação do seu filho sempre. Matrículas abertas para 2020, Rua Zulmira Santos, Antiga Loja de Abraão, 73-98181-3328, Ituberá. Atenção ao eleitor, se você está com o título cancelado, ou ainda não compareceu para fazer o cadastramento biométrico, garanta o seu atendimento sem filas. Acesse agendamento.tre-ba.juiz.br ou ligue 0800 071 6505. Eleitor com título cancelado, sofre restrições no CPF, passaporte e também fica impedido de tomar posse em concurso público e ter acesso a programas sociais. Não deixe para a última hora. TR é Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço. Rádio MC, a sua mais nova ação de entretenimento. Acesse radiamc.com.br ou baixe o aplicativo no Google Play. Rádio MC. Acesse radiamc.com.br ou baixe o aplicativo no Google Play. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. das etapas de cadastramento. Bem baixo. Inclusive, o pessoal já está acostumado a essa questão de cadastramento, porque as pessoas que tinham aquele celular xilindro, e não fizeram cadastramento, junto à Anatel, acabaram perdendo a funcionalidade. Foi bloqueado. Agora, é a questão das contas pré-pagas, que as pessoas precisam atualizar o seu cadastro. Porque tem muitas contas que estão irregulares, e tem contas que não são no nome daquelas pessoas. Realmente, tem gente que está com contas aí, mas não quer colocar o cadastro, não quer cadastrar, não sei porquê. E aí, quando não quer colocar o cadastro, não quer colocar os seus dados, alguma coisa boa, essa pessoa não pretende fazer. A verdade é essa. Então, esse recadastro é necessário, e as pessoas precisam fazer, porque senão, vai perder. Vamos lá, uma outra informação aqui. Sousa, por uns dois meses atrás, eu acho até que um pouco menos, eu vi alguns vídeos circulando na internet, onde o cara botava o bico da bomba do tanque para encher o tanque do carro, a bomba estava contando lá, e aí, o que acontecia? O dono do carro veio cá, tirou o bico, trouxe para fora, e a bomba contando, e não caía uma gota. Rapaz, não caía uma gota de combustível no carro. Outro consumidor deu declaração de que o carro dele faltava alguns litros para completar, e a bomba marcou que ele estava com um tanque quase que vazio, e ele pagou um absurdo de dinheiro. Daí, houve uma revolução para que as bombas tivessem mangueiras transparentes, para que o consumidor veja que o líquido está passando. Imagine você. Eu vi uma matéria, em um programa de TV, um cidadão levou o vaso com um certificado do Inmetro, marcando os litros, um vaso próprio para você amassar, fazer a ferição, para fazer o combustível, e ele comprou uma quantidade de combustível, e encerrando a bomba, ele constatou que faltava. Eu acho que eu acompanhei esse vídeo. Foi 300ml, alguma coisa, mais ou menos, para completar. Foi 3 litros, parece. 3 litros. Não, foi pouca coisa, não foi muita coisa assim, não. Foram poucas coisas, mas se apou o cliente. Isso. Isso aí fizeram a contágua. E no final do vídeo, eles chamaram a polícia, Chamaram a polícia, e tudo mais. Na bomba, constatava que foi tanta quantidade de litros, mas no vaso deles, próprio, aquilo, e com o certificado do Inmetro, faltava 300ml para completar. Pois é. E aí, o que acontece? Houve essa manifestação da sociedade para que as bombas possam ter a mangueira transparente. Porque, pelo amor de Deus, por isso que está combustível. E ainda você pagar vento, não é brincadeira. Agora, o que acontece é o seguinte, em dezembro, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmetro, de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, vinculado ao Ministério da Economia, vai começar a aprovar apenas os modelos de bombas medidoras de combustível líquido, no caso, gasolina, diesel, etanol, que tenham certificação digital. O objetivo é justamente coibir a ocorrência de fraudes no abastecimento ao consumidor final. As bombas medidoras têm um componente que faz a medição e um mostrador que apresenta o resultado para o consumidor. O Inmetro observou que muitas das fraudes ocorriam na comunicação entre a medição e a indicação do resultado, Sousa Grappiomi. E, segundo o Inmetro, as novas bombas com certificação digital vão se comunicar com o consumidor por meio de um aplicativo de celular. A substituição será feita de forma gradual em função do ano de fabricação da bomba e terá o período máximo de 15 anos para que isso aconteça. O cronograma de 15 anos foi combinado pelo Inmetro com sindicatos, proprietários de postos e fabricantes de bomba com a preocupação de não ferir as operações de ninguém. O que acontece é que durante 15 anos dá para ganhar um dinheirinho bom, viu? Essa questão dos 15 anos é porque a gente sabe também que vai ter outros problemas. Em questão da internet para você receber na hora certa a medida para você acompanhar através desse aplicativo precisa de uma internet que precisa basicamente de um aplicativo leve para ter em todos os celulares e de uma internet boa no momento. É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar de DPVAT para que o DPVAT vai se acabar. O seguro obrigatório não sei seria bom seria ruim vamos falar disso daqui a pouquinho mas agora eu quero falar para você dos nossos parceiros aqui do programa Jornal da MC eu quero começar falando da Real Som Eletrônica a sua loja completa de áudio e vídeo Próxima Carivaldo sou profissional automotivo antenas de TV instrumentos musicais e acessórios tem roteadores também reparos para canetas e twitters cabos de instalações de som plugues e conectores e tem microfones de várias marcas também tudo em três vezes no cartão sem juros assistência técnica de equipamentos eletrônicos TV de LED e outros e a cada 30 reais em compras você recebe o cupom e pode ganhar uma caixa Bob Esponja completa Real Som Eletrônica 739-8100-5767 Alex está aguardando a sua visita ali saída para Igrape 1 na próxima antiga Carivaldo quero falar para você também da MJ Vidros toque final da sua obra que está na MJ Vidros portas, janelas boxes, espelhos vidros em geral e portões de alumínio master passe o seu orçamento onde você quiser e vá se surpreender com os preços e condições da MJ Vidros tudo em até dez vezes no cartão ou à vista com desconto de até vinte por cento faça uma visita e confira Avenida Rosentino Botelho aqui em Tuberá saída para Nilo Peçanha 739-9851-5416 oito um quatro quatro trinta e sete zero zero MJ Vidros é a qualidade que reflete em você estamos apresentando o Jornal da MC uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio MC Bom, vamos ainda nessa levada de veículos de abastecimento enfim olha o governo do presidente Jair Bolsonaro o governo brasileiro informou que a partir de dois mil e vinte vai extinguir o seguro DPVAT que indeniza vítimas de acidentes de trânsito e o DEPEN que indeniza vítimas de danos causados por embarcações a medida foi anunciada pelo presidente da república Jair Bolsonaro nesta segunda-feira em cerimônia do lançamento do programa que tenta estimular a contratação de jovens a medida provisória tem o potencial de evitar fraudes no DPVAT bem como amenizar no caso extinguir os elevados custos de supervisão e de regulação do DPVAT por parte do setor público que é o SUSEP do Ministério da Economia Poder Judiciário Ministério Público e TCU isso viabilizando o cumprimento das recomendações do TCU pelo SUSEP foi o que informou a nota bom eu não sei se será bom ou ruim o problema está na fraude do DPVAT muitas pessoas se passam por vítimas emprestam seus documentos para poder receber entre aspas junto com os fraudadores o seguro DPVAT agora e as pessoas que de fato necessitarem são atropeladas por veículos de pessoas que não tem condição de bancar o prejuízo daquela pessoa né físico da sua saúde ou financeiro seja lá como for como é que fica é justamente é obrigatório para cobrir uma eventualidade dessas e agora vai ser como né agora é aquela coisa nesse nosso país o INSS tem fraude o FGTS tem fraude o seguro desemprego tem fraude o DPVAT tem fraude só não tem fraude no imposto que a gente paga mas até as empresas muitas delas fraudam na hora de repassar para o governo eles também tem que dizer que também nas eleições não tem fraude eles fraudam também as informações mas dizem que não as informações são fraudadas as promessas são fraudadas também então nós vivemos existe uma indenização de 13 mil que é paga pessoas que foram cometidas de acidente não podia morrer né por questão de atropelamento alguma coisa assim tem um valor ou não é um valor acho que é 13 mil alguma coisa que é paga pois é a pergunta é e é muito dinheiro Zito Carvalho então o que acontece nós vivemos num país da fraude e aí acaba que esses direitos por conta dessas fraudes vão se extinguindo se extinguindo até o ponto de você não ter mais absolutamente nada a pessoa que tem um veículo vai deixar de pagar é claro mas ela vai ter condição a gente espera que nunca aconteça mas se acontecer essa pessoa terá condição de bancar com as despesas daquela pessoa que porventura tenha sido atropelada ou envolvida no acente essa é a questão essa é a grande questão vamos vai ser vai ser extinto fazer o que vamos na frente vamos continuar trabalhando se ligando dos carros é bom pra ninguém independente de seguro ou não um comentário é sim o LC Ectel deixou aqui um comentário ele falou aqui amigo fala isso sobre o desdeixe da comarca de Ituberá que nada é julgado contra esses políticos que cometem função constitucional o comentário do LC pois é na verdade na verdade amorosidade da justiça e até até que eles justificam por conta da quantidade de trabalho faz com que muitos de alguns processos percam até a sua validade vamos dizer assim carucam como se diz no popular eles prescrevem o prazo e aí com a questão dos processos políticos também não é diferente não é diferente eu acho que isso deveria ser prioridade agilidade total não deve passar uma legislatura toda ou uma administração inteira para que se julgue o caso seja ele qual for cometido por um político em uma campanha ou na sua área administrativa e aí você governa todo esse processo vai ocorrendo a pessoa fica no poder vamos falar diretamente no poder quando o sal é resultado a pessoa já saiu ah mas aí ele pode ficar inelegível pode não concorrer nas próximas eleições e que nós vemos aí tantas iluminadas é verdade prazer o país as iluminadas também também olha a Ana Borda está dizendo aqui boa tarde a todos vocês aí da Rádio MC vocês aí não fizeram coisa melhor do que essa rádio online parabéns Deus te abençoe beijos da amiga de sempre de carteirinha fica ligada 24 horas Ana Borges ô Ana beijo no teu coração minha querida Fabiana de Jesus também está por aqui né Tetsui quem mais que a gente tem por aí vamos lá o Jorge Santiago também deixou um comentário aqui ele disse que está ligado no jornalismo da MC e na TV Santa Cruz é ele está lá em Itabuna é Itabuna por seguro né é por seguro é sim olha quem tem tem mais gente conectada com a gente vamos lá vamos lá pessoal vamos mandar alô para a galera aqui deixa eu dar uma olhadinha olha o Elton Mário também a Belinha Carvalho tá entrou aqui também Ednei dos Santos é Joronilso está lá em Linhares ah Joronilso de Jesus é é isso a Cida Chaves também isso ela disse aqui que o senhor abençoe a vida de cada um de vocês isso e as suas famílias olha a Rosana também a Rosana Santos tá certo é Zenilda Carvalho já chegou por aqui a Patrícia Souza também Cida Chaves já falamos aqui Deni Cruz também tá com a gente o Alan Amorim também a Geislane Amparo tá aqui tá com a gente também ela é lá de Itaperuá né Geislane Nilu Peçanha Nilu Peçanha sim verdade vamos lá é isso aí tem mais gente curtindo aqui a nossa live deixa eu falar aqui um pouquinho rapidinho aqui da galera é o Wilton Andrade tá curtindo nossa programação Geislane Mendes a Rogério Reis também tá com a gente a Rosana dos Santos já falamos do Jovan Nilson também olha a Alain Amorim Lurdinha Lisboa também tá acompanhando Ex-Nascimento também tá por aí Viviane tá lá em Itaperuá a Fabi também já acabou de chegar por aqui Manuela Buzete também tá aqui já disse que tá ligadinha a Lube é Bom Fim grande Vaval Elisil meu amigo Elisil tá aqui acompanhando a gente aqui Elisil e a Daniela isso, isso, isso não perdem olha a Vaval também tá aqui acompanhando a gente aqui ele disse aqui que o Espírito Santo de Deus nos conceda uma ótima tarde e muita paz amém amém vamos lá vamos trazer as informações pra você aqui no nosso programa Bom gente hoje é o seguinte hoje é o dia em que o Senado está promulgando e colocando em prática a partir de então a reforma da Previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos passou pela CCJ antes a mesma coisa aconteceu no Senado e agora já está valendo desde as 10 horas desta terça-feira o Senado abriu uma sessão solene de promulgação da reforma da Previdência ela foi aprovada no dia 22 de outubro e a sua promulgação dependia de o presidente do Senado Davi Alcolumbre marcar a data a proposta de emenda à Constituição que é uma PEC foi aprovada por 60 votos contra 19 e com a reforma o governo espera fazer uma economia de cerca de 800 bilhões nos próximos 10 anos Pois é Carvalho comandada pelo ministro da economia o Paulo Guedes e apoiada por Alcolumbre e pelo presidente da Câmara dos Deputados que é o Rodrigo Maia essa reforma ganhou fôlego após as tentativas frustradas do governo anterior governo Michel Temer foi quase um ano de negociações e tramitação isso até ser aprovado definitivo outros projetos relacionados à Previdência no entanto ainda tramitam no Congresso é no caso da PEC paralela aprovada no Senado em primeiro turno na semana passada que traz aquelas alterações com a inclusão de servidores estaduais e municipais na reforma ainda hoje a PEC paralela pode avançar no Senado com a votação dos destaques a depender da celeridade dos trabalhos com a votação em segundo turno outro projeto também propõe a aceleração na aposentadoria dos trabalhadores que realizam atividades perigosas essa matéria que conta com o apoio da base do governo e também de integrantes da oposição deve começar a tramitar no Senado nas próximas semanas então meus amigos e minhas amigas aquele que estão começando a trabalhar agora que já não tem que ainda não tem aquele direito adquirido conforme determina essa própria reforma da previdência a partir de hoje já está valendo as novas normas da reforma da previdência para você se aposentar enfim aquelas pessoas que já tem o direito de se aposentar escolhe ou espera ou se aposenta são 12 horas e 30 minutos vamos ao intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação que faz diferença no seu dia a dia estamos apresentando Jornal da MC o rádio mudou o jornalismo também mudou a Rádio MC a primeira web rádio de Ituberá apresenta uma nova forma de fazer jornalismo em Ituberá e no Baixo Sul de segunda a sexta-feira ao meio-dia Jornal da MC o seu diário de notícias locais e regionais mostrando os fatos debatendo com a sociedade os assuntos mais importantes do dia a dia da comunidade Jornal da MC o espaço democrático onde população e poder público tem a mesma voz Jornal da MC o seu novo jornal de segunda a sexta meio-dia na Rádio MC você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio além de poder ouvir nossa rádio em sua casa trabalho e no carro através de seu smartphone você pode nos ouvir também em qualquer cidade estado ou país basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet é de graça o Rádios Net está disponível para Android e IOS no site radiosnet.com Rádio MC a sua primeira web rádio completa Rádio MC sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa e para a sua família se você pensou na Big Eletro está certíssimo na Big Eletro Valença tem eletrodomésticos e eletrônicos utensílios para o lar brinquedos produtos beleza relógios smartphones e equipamentos de ginástica tudo num loja de departamento super confortável e com atendimento que te faz feliz de verdade Big Eletro quem compara compra aqui fone sete cinco três meia quatro três três sete zero zero sua loja completa de áudio e vídeo é a Real Som Eletrônica som profissional automotivo informática antenas de TV instrumentos musicais e acessórios na Real Som você encontra roteador de internet reparos para cornetas e twitters cabos para instalação de som plugues e conegores de áudio além de microfones de várias marcas assistência técnica em TVs de LED e equipamentos eletroeletrônicos é como a Real Som que parcelem até três vezes no cartão sem juros Real Som Rua do Jambê 253 próximo ao antigo Carivaldo fone sete três nove oitenta e um 005767 e tuberá o toque final da sua obra está em Jvidros a MJ fabrica portas janelas boxes espelhos vidros em geral e os belos portões de alumínio master até às vezes no cartão ou à vista com descontos de até 20% MJ vidros avenida Rosentino Boteiro Filho em Ituberá ONIS sete três nove nove oito cinco um cinco quatro dezesseis e nove oito um quatro quatro três sete zero zero MJ vidros qualidade que repite em você voltamos com o Jornal da MC Olha são doze horas e trinta e quatro minutos estamos de volta aí com o nosso Jornal da MC informação que faz diferença no seu dia a dia vai dar uma passadinha de novo aí nos nossos ouvintes nossos céu espectadores estão nos acompanhando vamos lá vamos lá tá na expectativa aqui pra ver o Leomar falar um pouquinho aqui exatamente olha quem chegou por aqui foi Toninho aqui Toninho lá de Valência posso mandar um áudio pra meu amigo Leomar que vai estar aí com você pode sim manda aí Toninho manda aí que te reproduz aqui tá certo pronto manda aí olha quem tá por aqui também com a gente é a Juracy Reis Juracy Reis Jackson Reis já achei pouco grande Jackson Reis rapaz tá certo meu brother Adrielton Silva também é Zenita Carvalho joinville Silva estamos ligados aqui só de boa ouvindo as notícias é grande Jó Jó olha o Rogério Reis também que dei nosso campeão de suízo daqui a pouco ele chega aqui daqui a pouco ele tá nos estúdios tá chegando tá chegando Wagner Mendonça já chegou por aqui a Belinha Carvalho mandou uma mensagem aqui ela disse boa tarde gostaria de parabenizar a diretora Nid do Horácio pelo dia do diretor dia do diretor olha aí rapaz 12 de novembro né aproveitar e mandar um alô todo especial a esses abrigados da educação nós falamos de professores que são também gestores diretores coordenadores mas hoje é dia do diretor um abraço pra todos os ditores aqui de Ituberá amigos nosso e também da Bahia e do Brasil queria aproveitar o momento e mandar um alô especial pra Elisângela Barbosa a diretora lá do Paré Deusita lá de abril você que não manda é isso aí viu tá certo rapaz muito bom muito bom hoje é dia do diretor que legal mas meu amigo Macito também tá conectado tá sempre aqui acompanhando as informações aqui do nosso jornal da MC nossa amiga Neste Davi Littaza aí também tá aqui já tá conectada viu a Noabiana também tava residencial Novo Tempo tá conectada aqui na Rádio MC que legal hein rapaz André Confecções e Nilo Pessanha grande amigo André quem chegou por aqui foi o Júnior Gileno disse que tá ligado aqui Júnior Gileno também tem o pessoal lá da Michelin também ouve a gente graças a Deus com certeza a Didi Ita Luz também por aqui olha aí isso isso oi Carla irmã de Leoma Carla é isso aí gente é o seguinte vamos falar aqui a respeito de um programa que o governo federal lançou ontem é pra poder incentivar a geração de emprego para os jovens esse é um programa que eu acho bacana se ele funcionar realmente o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que cria o programa emprego verde e amarelo isso aí uma referência as cores da bandeira do Brasil uma modalidade que vai reduzir a tributação sobre as empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos em primeiro emprego o governo recuou e retirou do projeto o trecho que daria os mesmos benefícios para a contratação de pessoas acima de 55 anos elas foram excluídas da proposta e não terão direito a participar do programa é de acordo com o secretário especial da previdência e trabalho que Rogério Marinho o governo levou em conta a questão fiscal para limitar o programa jovens ele justificou que se trata de um projeto piloto que pode ser ampliado futuramente pois é a equipe econômica espera criar mais de um milhão um milhão e oitocentos mil vagas formais até 2022 com essa proposta em conjunto com outras medidas apresentadas também nesta segunda-feira a expectativa é alavancar marca de 4 milhões de novos postos de emprego viu bom e aí é o seguinte empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos até o fim de 2022 terão desconto na contribuição previdenciária patronal que será reduzida de 20 para zero de 20 para zero nada né alíquotas do sistema S do Sábia Educação e do Inca também serão geradas pois é e o repasse ao FGTS que é o fundo de garantia por tempo servido cai de 8 para 2% 8 para 2 para esses trabalhadores a multa do FGTS em caso de demissão sem justa causa poderá ser de 20% e não no patamar de 40 dos outros funcionários que seguem no regime atual essa mudança será efetivada mediante acordo na estimativa do governo novo contrato de trabalho provocará uma redução de 30 a 34% no custo da mão de obra aqui nesse nosso país e a nova modalidade só valerá para aquelas contratações de pessoas com remuneração de até um salário mínimo e meio que é em torno de R$ 1.497 para evitar que os atuais funcionários sejam demitidos ou substituídos por novos mais baratos o governo vai avaliar o número de empregados das companhias antes desse programa a empresa só terá o benefício para cada novo contratado acima desse patamar e que atenda os requisitos ou seja eu tenho 100 funcionários se eu demitir para contratar esses novos eu não vou ter o benefício eu vou ter o benefício a partir daqueles 100 que eu já tenho é não vai estar dentro do sistema e essa força de trabalho desonerada ela poderia representar no máximo 20% do total de empregados só 20% as contribuições serão reduzidas por um prazo de dois anos depois as alíquias serão imediatamente ampliadas ao patamar que incide sobre os trabalhadores em geral agora vem a notícia que eu não sei isso aí vai criar uma conversa muito bate-papo lá em Brasília para bancar esse novo programa o governo passa lá a cobrar contribuição previdenciária de pessoas que recebem seguro desemprego o valor era integral 100% acho que quase 8% vai ser descontado 7, pouco por cento pois é aí agora que está o problema o cara o camarada ou a pessoa ou a mulher ou o homem já está desempregado sem renda depois de 4, 5 ou 6 meses no máximo ele já não vai ter renda nenhuma se não conseguir um novo emprego e o governo vai descontar esse percentual de quem está recebendo seguro desemprego quase 8% acho que tem outras fontes aí para tirar esse dinheiro a proposta é interessante é preciso que haja a fiscalização nesse projeto porque assim como eu disse agora há pouco nós estamos no país daquela coisa o país onde tem fraude em tudo a controvérsia está em quem vai bancar tudo isso então o que acontece é o seguinte se houver uma fiscalização para que funcione corretamente com esses 20% acima daquilo que você já tem contratado hoje perfeito agora tirar de quem já está desempregado segura o desemprego é para a pessoa se manter durante 4, 5, 6 meses até conseguir outro emprego ele ainda vai pagar a INSS e ele não está segurado a partir de agora vai ser segurado é óbvio mas eu acho que a fonte não seria essa viu presidente parabéns pelo projeto mas com essa fonte aí a gente já tem um ponto negativo um ponto negativo nesse processo mas vamos lá o nosso programa continua e agora é hora de a gente falar de tecnologia o Tetsu Ikisaki já está por aqui quando a gente fala de tecnologia a gente lembra da CCN certificadora digital o que você está precisando de certificado digital o que você precisa para a sua empresa a CCN certificadora resolve emitir notas fiscais assinar contratos digitalmente de casa da sua empresa a CCN resolve você vai acessar órgãos públicos online fazer transmissão com validade jurídica e muito mais CCN certificadora digital é o melhor serviço com a empresa e o que é melhor ainda está tendo em toda a nossa região é só solicitar uma visita pelo telefone que também é zap 73981358058 ou se preferir dê uma passadinha no escritório da CCN que fica na rua aqui no centro de Ituberá próximo ao Bradesco CCN certificadora digital qual é a dica de hoje aí então a dica de hoje de tecnologia vamos falar sobre USB 4 que é isso aí a nova versão do USB que está sendo trabalhada projetada para se utilizar para facilitar mais ainda a nossa vida que acontece que carregador de celular cabo de transmissão de arquivos ele tem cada um tem a sua codificação a sua fórmula o seu jeito de ser que é hoje nós utilizamos USB 3.2 USB que eu falo não é o do modelo do pendrive não é o do modelo menor que é o que conecta no celular então hoje no mercado já chegou temos dois tipos utilizamos o mais utilizado ainda é o 3.2 e tem a USB-C agora que ele é mais rápido também uma tecnologia mais avançada mas ainda não está em todos os celulares a gente lembra que quando chegou essa onda de mudar o USB foi meio que um trantão para algumas pessoas mas hoje já é coisa mais tranquila para todos nós inclusive digamos pode ser universal já essa coisa do USB que muito celular não varia mais de marca o tipo do USB não varia muito de marca exceto a Apple que fabrica os aparelhos da Apple o USB é diferente como tudo na Apple é tudo exclusivo exatamente é limitado aos usuários da Apple então está chegando no mercado o USB 4 ele deve funcionar com a velocidade de transmissão de dados de 40 gigas gigabytes por segundos o que que é isso então digamos assim hoje o USB nosso ele é em torno de 20 gigabytes por segundo ou menos chega mas na verdade é 17 é limitado muitos cabos são limitados e aí ele vai dobrar a velocidade a velocidade para transmissão de arquivos a velocidade para carregamento do celular e além de que essa tecnologia vai funcionar de acordo com as baterias dos celulares também que são desenvolvidas hoje já temos aparelhos com baterias de 4 mil miliamperes sendo que alguns alguns smartphones razoáveis eles giram em torno de 2 mil e 800 mil miliamperes né então ele vai trazer aí uma duração maior na bateria para o seu celular e um carregamento mais rápido mais rápido certo e é isso aí viu gente que legal viu tem gente às vezes a gente fica ali sofrendo né porque a transmissão de dados é demorada porque carrega demorada não o celular que está ruim tem vírus tem isso tem aquilo outro não é que isso vai resolver o problema do vírus mas vai facilitar muita coisa tecnologia cada vez mais inclusive tem aplicativos que ele tem a utilização no celular é ligar o celular no computador para transmitir imagens e o que acontece em tempo real e alguns frames são limitados né a quantidade de frames limitados e aí com esse USB4 ele vai ser ilimitado ou seja você vai poder utilizar vai poder ter uma imagem em tempo real com uma qualidade maior bem melhor aquele atrasozinho sim aquele atrasozinho vai ser vai ser é rapaz olha aí tecnologia é o toque da tecnologia hoje USB4 já pensou quando a gente imagina que a gente está chegando no topo já tem outra coisa surgindo quando pensa que já viu de tudo é já tem outra coisa surgindo e aí já viu como é que é bom estamos aguardando aqui o Leomar Silva ciclista e tuberense sim e conquistou o título de campeão aí na primeira maratona de descobrimento de ciclismo foi realizada em Porto Seguro no último dia 26 a gente vai bater um papo com ele já já aqui o Fabio Henrique também já está já 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 trazendo as informações do esporte aqui no nosso programa mas eu quero falar pra você da MJ Vidos é o toque final da sua obra na MJ Vidos tem portas e janelas botas, espelhos vidros em geral e portões de alumínio master faça também o seu orçamento onde você quiser e vá se surpreender com os preços e condições da MJ Vidos tudo em até 10 vezes no cartão ou à vista com desconto até 20% faça uma visita e vá conferir Avenida Rosentino Bodebrecht aqui no centro de Ituberá 739-881-5416-814-437-00 MJ Vidos qualidade reflete em você falar também da Real Som Eletrônica a sua loja completa de áudio e vídeo próximo a Carivaldo som profissional automotivo antenas de TV instrumentos musicais e acessórios tem roteadores reparos para cornetas e twitters cabos de instalação de som plugs e conector também e microfone de várias marcas tudo em até três vezes no cartão sem juros assistência técnica de equipamentos eletrônicos TV de LEDs e outros a cada trinta reais olha a promoção aí da MJ a cada trinta reais em compras você recebe um cupom e pode ganhar uma caixa Bob Esponja completa Real Som Eletrônica telefone sete três nove oito um zero zero cinquenta e sete meia sete Alex aguarda a sua visita Estamos apresentando o Jornal da MC uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio MC Olha são doze horas e quarenta e oito minutos nós estamos de volta aqui com o nosso Jornal da MC e hoje nós estamos recebendo aqui o Leomar Silva mas antes deixa eu dar o boa tarde aqui pra Binho falar de esporte aqui tem que ser com Binho também né Souza Grepino boa tarde Fábio Henrique vamos lá boa tarde Zito boa tarde Souza boa tarde Tete Sul boa tarde Leomar é um prazer ter você aqui hoje como nosso convidado e a gente vai falar tudo aí dessa modalidade que você representa com tanto esmero aqui em nossa cidade pois é nós estamos recebendo o Leomar que é filho de Ituberá filho de uma amiga nossa Souza Grepino você sabe quem é Souza Grepino? amiga Nil amiga Nil né e você não sabe quem é ali no DIC tem a cantina da Nil ó delícia pura já estou fazendo já estou fazendo lobby né que é a maior patrocinadora do Leomar é óbvio mamãe né não tenha dúvida disso e o Leomar que é um grande representante do município de Ituberá já tem muita gente perguntando cadê o Leomar que hora que ele chega vou mandar uma mensagem aí de congratulações pode mandar a mensagem que a gente vai rodar aqui Leomar boa tarde boa tarde boa tarde a todos vocês quero primeiro agradecer pela oportunidade é sempre uma honra estar aqui prestigiando o trabalho de vocês né é um trabalho muito bom na cidade é ter como divulgar o esporte e as informações que acontecem na região e é isso Leomar me diz uma coisa quando foi que começou essa coisa aí do esporte do ciclismo na tua vida bem ciclismo começou rapaz acho que desde a barriga da minha mãe é né já estava pedalando lá com certeza mas tipo assim eu sempre praticava fazia alguns algumas atrocidades pela cidade aí afora mas aí quando chegou no ano de 2015 mais ou menos eu consegui comprar uma bicicleta razoável e aí decidi competir porque eu vi que eu andava bem e tinha muita curiosidade certo de saber como era fui para a primeira competição isso em invernos 2015, setembro certo tirei décimo lugar na época a premiação era até o décimo eu consegui o décimo lugar e aí isso me deu ânimo para continuar certo e você hoje faz parte de alguma associação de alguma entidade assim que possa te dar um suporte como é que está a questão de patrocínio pessoas que te apoiam nesse projeto é o seguinte eu não tenho um patrocínio patrocinador fixo certo nenhum eu faço parte da associação Ituberãe Movimento que eu sou um dos fundadores com muito orgulho na verdade eu chamo de minha segunda família quero aí agradecer por todo o apoio moral qualquer um que venha de lá tem muitas pessoas boas na associação ótimo isso é bom e eu conto com alguns apoios dependendo da prova que eu vou dependendo do nível da prova tem uma prova acontecendo tem um evento acontecendo aí você vai em busca de apoio para poder patrocinar a sua viagem a sua estada a sua participação por exemplo nas últimas provas que eu obtive bons resultados eu pude contar com a Pudersa Adnet na verdade em várias delas quero agradecer muito a Luiz Marcos por estar sempre comigo e Luiz também é um esportista né certeza inclusive ele estava comigo nesses dois últimos resultados aqui parabéns para ele por concluir aí foi uma prova muito dura quero agradecer também a Joan de Júnior Materiais para a Construção Nilo Peçanha que é um amigo que está comigo desde o início na verdade certo sempre me apoiando no que pôde Beto nosso amigo Beto aqui do posto Larco demais proprietário da Delícia Gourmet lá sócio vale a pena conferir muito bacana muito bacana na verdade isso pode falar Cantina de Nilo claro esse não poderia faltar de jeito nenhum exatamente se pronunciou agradecer também a Marcos Lobo que não é o seu nos meus tênis é um amigo que pedala também estava na prova obteve o quinto lugar lá parabéns para ele foi muito guerreiro a bicicleta quebrou ele conseguiu se recuperar e obteve o pódio a Secretaria de Desenvolvimento Social Esporte e Juventude Superintendência de Esporte na pessoa de Fernanda Lemos e Danilo secretária Fernanda e Danilo que é secretário isso sempre um suporte quando eu preciso com transporte para ir para os eventos e a Vila Saudável que me dá suporte na academia na academia para você fazer a preparação física e tudo mais mas vamos falar do campeonato né Bill é campeonato baiano no último domingo lá na cidade de Itabuna que aconteceu aí a quinta etapa do Super Desafio do Cacau onde Leomar ficou na segunda colocação foi difícil essa prova também né Leomar rapaz é uma das provas mais difíceis que tem ela é uma prova muito bem organizada o percurso é muito técnico o que eu acho que eu me saio bem mas acho que por algum falta de um pouco de treino também e descanso aí acabei não tendo um bom desempenho um bom desempenho mas tive um resultado atingível objetivo entendeu muita gente participa desse muita gente muita gente aí é que tá eu acho que você tem um bom desempenho né você não conseguiu chegar no primeiro lugar no primeiro lugar quantos participantes né acho mais de 400 participantes pois é são 400 pessoas aí rapaz imagine você agora a gente falou aqui campeão baiano e só estamos falando agora por enquanto do segundo lugar lá em Itabuna onde aconteceu a conquista de ser campeão e quando foi acontecer isso ó eu pode mostrar as detalhes aí dizendo que o campeão ela foi da maratona do descobrimentos na verdade a de Itabuna é tapa do ranking baiano certo a da maratona do descobrimentos eu fui campeão que foi que é o último dia do Brasil Raida que é são 7 dias de prova é a maior ultramaratona da América Latina 7 dias de prova 7 dias eu participei só a última são 7 dias a maior ultramar da América Latina contou com cerca de 23 países certo eu tive a oportunidade de participar do último dia e fui campeão na minha categoria essa aqui essa medalha linda aí o pessoal que está vendo aí nossos céus espectadores então essa prova aconteceu agora em novembro foi dia 6 de outubro de outubro 26 de outubro 26 de outubro certo e a de Itabuna foi agora de Itabuna que foi agora em novembro foi agora em novembro dia 10 qual é a perspectiva para novas novas etapas os próximos eventos que você que você pretende participar aí o que é que tem de evento novo aí para a gente ficar sabendo bem agora eu tenho três de semana seguidos de prova que é em Cat Tech que é a sexta etapa do campeonato baiano regional a qual eu pretendo atirar uma pontuação para disputar no dia primeiro de dezembro em Luz das Almas o título de campeão baiano certo para mim disputar esse título eu preciso de uma pontuação nessa prova de domingo agora é como se fosse uma classificatória uma classificatória perfeito e dia 24 do 11 agora eu tenho uma prova em Santa Terezinha que é uma etapa única de XCO que é outra modalidade parecida só que um circuito menor certo que é valendo o título estadual também só que tipo tipo mata-mata certo e dia 1º do 12 é o de Cruz das Almas que você precisa dessa classificação é a final você trouxe também um troféu o que é que é esse troféu aí me diz aí esse troféu foi o de Itabuna foi o de Itabuna exatamente segundo lugar e você pode falar das outras medalhas também o que é que são as outras medalhas aí essa aqui é a de Itabuna também a gente ganha essa medalha aqui é a de Fincher e ganha o troféu certo por terminar a prova a gente ganha essa medalha certo e o troféu é entre os 5 primeiros certo para os 5 primeiros cada um ganha um troféu perfeito perfeito o que é o esporte na sua vida? tudo eu acho que esporte na vida de uma pessoa é algo que traz você consegue criar uma meta ali e ir em busca daquela meta entendeu? certo então quando você está em busca de uma meta independente de qual seja ela mas quando se trata de esporte você está com a mente ocupada procurando ser alguém na vida procurando fazer coisas boas e quando você está procurando se envolver em um esporte para atingir uma meta grande como pelo menos é a minha você acaba ajudando outras pessoas a saber o que elas têm de potencial dentro de si entendeu? perfeito você acaba sendo exemplo para outras pessoas perfeito por mais que as vezes muitas pessoas não dêem importância para isso mas isso acaba fazendo a diferença na vida de algumas pessoas pois é gente nós estamos conversando aqui com o ciclista ituberaense Leomar Silva orgulho da nossa terra orgulho para as pessoas que praticam ciclismo Ituberá começou aí com um grupo de amigos fazendo ciclismo na cidade nos entornos e agora já está alçando voos mais altos viajando participando de inúmeros campeonatos de inúmeras competições é assim o nome que se dá mas a gente também tem uma mulher aqui de Ituberá que está se destacando também como é o nome rapaz? Marli Marli minha amiga Marli Marli sim Marli se destaca também quero que parabéns a Marli aí também ela não tem muito tempo para treinar porque ela é auxiliar na academia personal e aí ela participa de alguns eventos e geralmente tem resultados excelentes excelentes Marli é a primeira e a segunda lugar é outra pessoa também que precisa de apoio que se tivesse eu tenho certeza que estaria na elite baiana beleza então Fábio na verdade rapidinho o Fábio vai falar também o Leomar ele trouxe aqui esses troféus as medalhas as suas últimas a sua última competição mas o Leomar viaja muito representando Ituberá trazendo sempre boas posições quando não é primeiro está sempre além dos cinco melhores por incrível que pareça a gente tem aqui na nossa cidade pessoas que nos representam e muitas vezes a sociedade não conhece é por isso que a gente abre espaço é por isso que a gente está colocando aqui a visibilidade dentro da nossa emissora aqui web mas a galera com celular na mão vai para o mundo inteiro e a gente quer dar visibilidade a esses trabalhos a esses atletas a esses artistas nós falamos de cultura aqui também de tudo porque a gente quer levar Ituberá para o mundo e também trazer as coisas da nossa região para a partir daqui o mundo ficar conhecendo também Souza Grafino é por isso que a gente quer te parabenizar Leomar por ser esse atleta que você é uma cidade como Ituberá uma cidade considerada pequena uma cidade que é realmente pessoas muito boas maravilhosas e que precisa apoiar atenção senhores empresários poder público eu sei que já está apoiando mas a gente precisa apoiar mais não só o Leomar mas outros atletas que se destacam nessas competições e que vai com com a cara e a coragem o apoio da família principalmente para conquistar títulos para Ituberá para levar o nome de Ituberá para lá para fora é isso que a gente precisa de apoio então a gente quer te parabenizar mas tem pessoas aqui Souza cadê o Ted Sui cadê o Ted Sui que mandou que o pessoal mandou mandou umas mensagens André André com flexões amigo de pedal você parabenizou disse que você elimina muito seu trabalho disse que você é o cara com certeza o Hilton Andrade todo o grupo do YouTube também parabenizando tem um áudio tem um áudio vamos fazer aqui vamos botar esse áudio aqui vamos lá Souza vamos ouvir boa tarde ouvintes da Rádio MC pois não e essa bancada maravilhosa aí o grupo Tones Bike passa aqui hoje para agradecer e parabenizar nosso amigo Leomar guerreiro competidor de garra sempre atrás desses objetivos e falar meu irmão que você tem muito futuro e pedir para essa galera aí da cidade de Ituberá abraçar Leomar poder público dar essa força aí a ele essa galera que já apoia ele que é um grupo muito bom também representa a cidade de Ituberá sempre aí por onde passa no ciclo turismo Ituberá em movimento um abraço a todos vocês vocês é show vocês alegria Ituberá tá sendo bem representada no estado da Bahia com essa galera aí Leomar aquele abraço tudo de bom o grupo Tones Bike só tento te agradecer meu irmão aquele abraço Tones Bike vamos ver o que Boa tarde Zito Boa ouvintes da Rádio MC Grande Wilton Ituberá Bahia essa rádio que que cresce a cada dia né e tendo esse alcance né gigantesco de ouvintes todos os dias e todos os momentos Zito eu quero parabenizar Leomar pelo desafio do Cacau neste último final de semana e dizer que ele nos representa muito bem né eu participo também eu sou membro da associação Ituberá em movimento e todos nós né amigos do pedal os amigos da associação Ituberá em movimento ano que vem tem o segundo cicloturismo e parabenizar esse cara que é muito dedicado ao esporte né e apesar que 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 o Leomar além de de ser um grande competidor um cara que incentiva muita gente ele também é um grande mecânico né todos os amigos aqui do que tem bike sempre é tem a confiança de levar sua bike pra fazer uma revisão com nosso amigo Leomar parabenizo Leomar pela sua força pela sua dedicação esse cara precisa de um patrocinador exclusivo né pra fazer essas competições desejo boa sorte pra Leomar estamos juntos amigo pois Leomar tá aí seus amigos entre outros que mandaram mensagem Rogerão né mandou mensagem pra gente pra gente né enfim outros 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 a gente já já leiu aqui antes pessoas que mandaram mensagem pra você parabenizando e cobrando cadê Leomar vai chegar aqui olha já tá aqui o Leomar já tá conversando com a gente você que tá acompanhando curte né pega essa live compartilha e mostra o Leomar pra o mundo inteiro meu amigo é isso que a gente precisa é isso que a gente quer e essa é a proposta do nosso trabalho eu quero primeiro agradecer aqui o Wilton obrigado pelo apoio pelas palavras não só ele como todos da associação sempre me me dão esse privilégio de poder ouvir essas belas palavras aí e isso é confortável entendeu porque quando eu chego em uma prova que eu às vezes não tenho um resultado satisfatório eu sei que tem muitas pessoas que me apoiam independente disso exatamente só por por estar ali lutando as pessoas já me apoiam por isso agradecer também a seu André de Nilo o Peçanha ele também já me ajudou bastante e tá aqui coladinho com a gente aqui mandando mensagem muito obrigado seu André e a todos os outros que estão aí tem amigos de Valença aqui agradecer a Tonho de Valença que mandou essa mensagem muito obrigado mesmo é um amigo desde quando eu pedalo sempre me apoiou sempre me deu essa força e tem amigos também de Baitaba assistindo de Itacaré então esse carinho das pessoas é muito muito importante isso contribui muito para todos para todo o crescimento em si esportista exatamente isso é muito importante Leomar a gente quer te parabenizar a gente quer agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco no nosso programa Jornal do MC para como eu disse botar na vitrine o nosso o nosso potencial o potencial aqui do nosso município desejar todo o sucesso do mundo e sempre que você precisar de algo aqui da nossa da nossa rádio da nossa comunicação pode contar que a gente vai estar de baixos abertos não é isso Rubinho? Sem sombra de dúvida tem como todos falaram aí dos amigos dele e você não sabe as palavras a gente tem muitos potenciais aqui em Tuberá em várias modalidades e isso é importante ressaltar que esse apoio tem que acontecer ciclismo a gente bate também aqui no basquete bate também aqui no jogo no catê exatamente porque esporte no modo geral às vezes é visto só como modalidade de futsal em futebol mas esporte é geral muitas modalidades e Tuberá é cheia de pessoas que são adeptos a muitas modalidades mandar um alô para Marcelão que toda quarta-feira segue aquele trabalho de Wilton no basquete tuberaense ali na quadra do ginásio André Apóstolo parabéns a Marcelão e a todos envolvidos no basquete tuberaense torcer para que realmente o apoio apareça que não só ele como outros atletas do nosso município consiga parceiros para poder estar levando cada dia porque o dia é difícil eu tenho 13 anos fazendo isso como hábito de tuberar e ser as dificuldades que são enfrentadas todos os dias então eu só tenho a lhe parabenizar Leomar lhe desejar todo o sucesso do mundo nas etapas que ainda você vai disputar ainda no ano e como você falou os microfones aqui da Rádio Mestr estão sempre disponíveis para você e volta aqui para trazer resultados para a gente quero esses resultados aqui sim vamos lá Leomar vou voltar sim até terminar de falar mandar para a mãe que está aí coladinha com certeza Nil aí na cantina Dijana também está lá um alô para a galera de Camamu do Pedala Camamu a galera que está começando aí agora e já está a todo vapor então vai participar essa semana do ciclo turismo de Valença quero deixar aqui claro que esse fim de semana acontece em Valença aí o ciclo turismo que é um evento que já vem há anos na região trazendo muitas pessoas conta com mais de duas mil pessoas e é um evento muito bacana você que tem sua bicicleta aí pode participar é gratuito tem café da manhã ponto de hidratação no percurso então é bom você participar que é um entretenimento muito bom legal bem eu já tive muitos problemas em muitas competições que eu fui entendeu com o meu equipamento estou aqui na rádio agradecendo a todos vocês e a todas as pessoas que me apoiam e quero dizer que é difícil mas que o importante é não desistir entendeu com certeza e eu preciso muito de apoio novos apoios apoios maiores porque eu estou não sou o maior atleta da Bahia não sei nem se eu estou perto dele mas eu vou chegar lá vai e preciso de apoio preciso de equipamento meu equipamento esse ano por exemplo eu fui prejudicado duas ou três provas por isso duas ou três provas por conta do equipamento entendeu de quebrar na prova hoje eu estou na quinta colocação do ranking regional e eu vou para essa prova de cadete agora para entrar entre entre os três primeiros para disputar o título no fim do ano eu não estou entre os três primeiros porque desses resultados ruins que eu obtive o equipamento não ajuda não ajuda e eu não participei de duas etapas por falta de recurso não tinha como ir em uma não tinha como participar e a outra a bicicleta estava quebrada não tinha como consertar a bicicleta e ir para o evento então por isso hoje eu estou nessa situação vou ter que ir para essa competição agora para rever isso aí e poder disputar o título na última etapa na última etapa pois é então fica aí o nosso mais uma vez o nosso apelo para que você possa ajudar o nosso amigo Leomar que é um atleta aqui de Ituberá que representa bem o nosso município gente isso não é despesa é investimento investimento e nós vou deixar logo aqui um recado me comprometo a divulgar me comprometo a divulgar aqui na nossa emissora os patrocinadores que você conseguir a partir de agora e você vai passar para a gente todas as etapas que você for participar e dizer quem é que está te apoiando e a gente vai falar aqui na rádio pode contar com a gente eu agradeço muito por isso eu sempre precisei disso na verdade uma vez que você busca um apoio as pessoas ficam querendo algo em troca eu treino cerca de 5 ou 6 vezes na semana na bicicleta fora os outros treinos que eu faço por fora academia e tudo mais então digamos que seja 5 treinos por semana eu posso estar usando 5 camisas diferentes eu posso estar com dezenas de nomes na camisa diferente eu tenho redes sociais tenho pessoas que interagem comigo nas redes sociais não digo fãs eu digo é uma interação mesmo pessoas que exato tipo uma troca de favores você ajuda um ajuda o outro entendeu perfeito atletas são fãs também cara do teu trabalho pode ter certeza diretamente sim então eu agradeço a todas essas pessoas e é é nos eventos em si tem muito meio de divulgação também tem banners que eu posso estar tirando foto na hora da premiação que é o momento ápice do evento perfeito camisas também por exemplo se você entrar na minha rede social aí você vai ver eu em pódios aí com camisa de outros eventos porque eu não tenho camisa de um patrocinador pra usar é lamentável mas a verdade é essa é então é isso entendeu tá certo é mais uma vez parabéns Binho obrigado por Binho inclusive ter intermediado esse bate papo contigo aqui pra que a gente possa mostrar o que que Tuberá tem de bom né e principalmente na área do esporte quero desejar mais uma vez todo sucesso do mundo e fica esse compromisso aí ó vai participar de uma etapa traz pra gente os patrocinadores e a gente bate um papo aqui eu me comprometo a divulgar todos aqueles que vão te apoiar nas próximas etapas aqui porque é assim que a gente pode te ajudar pronto eu agradeço na verdade você é mais um um parceiro aí pode ter cheio de agora eu espero poder contar com vocês vai poder contar sempre e é uma mais uma arma que eu vou ter na verdade é verdade vocês vocês na verdade sabem o poder que tem né então isso que é mais importante e pode chegar onde muitos veículos não chegam quero parabenizar vocês aí muito pelo trabalho de vocês é excepcional valeu então conversamos aqui com Léo Mar Silva que é ciclista e tuberaense trazendo resultados bons pra gente trazendo título pra gente e a gente espera que nas próximas etapas ele tenha mais apoio e possa trazer também outros resultados bons pra nossa cidade além do resultado que ele já tem na sua vida porque com certeza o esporte transforma as pessoas e é o orgulho da sua família e dos seus amigos hoje a gente tem série B vamos falar da série B né a gente estourou o tempo mas dá pra falar dá pra falar rapidamente ontem tínhamos Cuiabá 0 América Mineiro 2 né hoje vamos ter 7 jogos Oeste e Atlético Goianiense Brasil de Perotas e Curitiba Vitória e CRB esses 3 jogos são as 19 e 15 19 e 15 já as 20 e 30 teremos Criciúma e Londrina Ponte Preta e Figueirense amanhã que finaliza a rodada com não ainda vamos ter ainda hoje Paraná e São Bento as 21 e 30 Operário e Bragantino também as 21 e 30 dois jogos amanhã finalizam a rodada com Vila 9 e Guarani 19 e 15 Botafogo e Esporte Recife as 21 e 30 falar rapidamente do Vitória Zito Vitória tem o retorno de Wesley pra o jogo retorno muito importante pra o Vitória né Vitória que vem nesse momento aí de fugir da zona e ao mesmo tempo essa turbulência fora de campo fora de campo isso prejudica bastante já não teve concentração ontem já não teve concentração os atletas aderiram a não ficarem no Barradão ontem e com isso o Vitória se representa já hoje visando esse compromisso importantíssimo às 19 e 30 né jogo esse que já pode decretar de vez a permanência da equipe inclusive o CRB quer utilizar um atleta do Vitória pra o confronto com isso basta só o CRB pagar a multa que é estipulada pra questão de usar ou não o atleta então Vitória a tendência é que o Vitória entre com Martim Rodrigues Van Ramon Everton Senna e Thiago Carleto Léo Gomes Lucas Cândido e Rodrigo Andrade Felipe Garcia a única mudança pode ser a entrada de Wesley no lugar de Heron caso Heron continue Anselmo finaliza aí é o time do Vitória falar rapidamente do das quartas de final né onde conhecemos as equipes que avançaram em semifinais da competição Itapetinga 3 Madre de Deus 1 Santo Amaro 2 Porto Seguro 0 Itamaraju 4 Salbar a 0 Conceição do Coitec King 1 com esses confrontos esses resultados os confrontos da segunda fase ficaram o seguinte é a primeira semifinal Santo Amaro Itapetinga na cidade de Santo Amaro e Itamaraju e a seleção de Conceição do Coitec primeiro jogo na cidade de Itamaraju ao longo da semana a gente vai estar entrando em contato aí com os quatro representantes das seleções aí pra gente estar é batendo um papo e vendo a expectativa dessa semifinal aonde no confronto de Santo Amaro e Itapetinga com sete títulos em disputa Santo Amaro que entra campeão e Itapetinga que é vice-campeão da competição já por Itamaraju Itamaraju aparece com dois títulos da seleção de Conceição do Coitec três títulos então um jogo muito importante confronto muito decisivo esse aí falar rapidamente também do campeonato de futsal de Tuberá hoje chegamos a nona rodada da competição a primeira fase na categoria Amador finaliza hoje o único jogo hoje às 19h30 Os Amigos e Vitória jogo esse aí que as duas equipes já chegam definidas a gente só vai ver qual a posição que vai ficar as equipes aí para os confrontos da semifinal Zitor falando um pouco mais rapidamente do campeonato de futsal Ituberaense na quinta-feira a gente vai ter dois confrontos para finalizar o campeonato de Master e a gente traz todos os jogos amanhã aqui na programação Pois é e a seleção brasileira sub-17 classificou vai pegar uma pedreira na semifinal rapaz que é isso vai pegar justamente um adversário que o Brasil tem sempre problema será a França que goleou a Espanha por 6x1 e olha que a Espanha não é qualquer time a outra semifinal vai ficar entre México e Holanda que se enfrentam na próxima quinta-feira lá no Bezerrão no estado do Gama no Distrito Federal Passando pela França já foi também acho já foi final é final já foi e a seleção sub-17 está boa jogando bem jogando muito bem fez uma primeira fase sólida 3 jogos 3 vitórias vem fazendo uma competição que a gente estava necessitando para mim para mim a final já ia sair é um grande jogo é um grande jogo é verdade com certeza bom olha o Beto mas está dizendo valeu Binho obrigado por ter convidado o nosso campeão para mostrar o valor que temos aqui na nossa cidade obrigado Beto obrigado o nosso Sérgio Berrios aqui está lá em Nicarágua é rapaz é está em Nicarágua é é Nicarágua Jorge Santiago parabéns pela iniciativa Cristiane Botada aqui pessoal parabenizando falou Rogério Reis rapaz é tanta gente aqui cara Enzo da Hora está aqui falando também conseguir um patrocinador forte para o Leomar isso vamos sim muita gente falando aqui Jaime Santos quero parabenizar você e toda a sua equipe vocês estão me fazendo por merecer todo o sucesso que estão adquirindo fazendo um trabalho com seriedade com muito profissionalismo valeu Jaime Santos é para isso que a gente está aqui é para fazer um trabalho muito sério com profissionalismo aqui a gente não tem matiz política nem ideológica a gente trabalha para levar a informação que vai fazer diferença no seu dia a dia e essa também é a nossa vitrine para a gente mostrar as coisas que a gente tem em Tuberá e na nossa região né a exemplo de quem já está com a gente aqui o Binho o Tetsui o Lucas o Murilo a Dé Abrito porque eu e Souza a gente já é mais que mais ou menos dinossauro aqui né 25 anos só eu só 25 anos você não é tão jovem como você diz assim não você tem mais mas a gente já está com essa galera aqui eu tenho 50 lá vão 30 de rádio é 30 de rádio então por aí mas gente é para isso que a gente trabalha é para isso que a gente acorda pela manhã para fazer aquilo que a gente gosta e com muita seriedade e responsabilidade acima de tudo na informação e aí a gente está trazendo essa galera também para dar uma oportunidade ao Binho que está chegando está estudando para isso além de árbitro que eu sei que ele gosta de fazer esse trabalho de arbitragem mas está estudando para a comunicação mas já está chegando aqui com a gente é o Tetsui que faz a tecnologia faz as redes sociais faz o jornalismo faz a balada sertaneja daqui a pouco ela é dono desse negócio mas gente a gente quer agradecer a audiência quer agradecer a participação de todos vocês hoje aqui a gente adiantou aqui no horário mas é porque a gente tem sempre um bom motivo e quando a gente tem um bom motivo a gente ultrapassa o horário não tem problema o nosso o nosso ah o Elson lá de São Paulo também o Elson lá de São Paulo também legal um abraço para você aí viu muito obrigado pela conectividade vamos terminar o nosso programa porque senão a gente vai ficar até o balada sertaneja e o Tetsui já fica por aqui mesmo né gente eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aqui na nossa programação mais uma vez parabenizar o nosso campeão aqui de Tuberá né por ser esse grande esportista que ele realmente é e nos honra o grande Leomar Silva grande ciclista tuberaense e agradecer a Fábio por ter trazido ele aqui mais uma vez amanhã a gente de volta aqui no mesmo horário a partir do meio dia com informação que faz diferença no seu dia a dia tá certo ótima tarde de terça-feira pra todo mundo e até Deus assim o permitir nos permitir o pessoal lá da nossa nossos espectadores também o nosso muito obrigado Souza ô minha amiga Nil da Cantina um abraço querida pra você viu pronto vamos lá amanhã eu chego mais cedo desse MC a partir das nove horas da manhã no show da manhã acabamos de apresentar Jornal da MC uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio MC Rádio MC